Bicho, ferrou então. Como assim ela é random com essa quest? Não entendi não. Pera aí, tá? Vou avisar, ela não tem um padrão. Ah não, pera aí. Matando aqui. Tá, tem que fazer o que nessa quest? Me estuda. Pera aí, né? Tem que pegar três o quê? Três waffles? Pera aí, que nem eu tô sabendo pegar esses... Não, não tem nada aqui, sim. Tem um botão, é um botão. E aqui tem um. Aonde, aonde? Aqui tem um aonde? Aquele buraco, aquele buraco tem um pouco. Que buraco, mano? Ah, beleza. Ah, isso aqui? Cliquei. Agora procura os outros. O treco fica mó escondido. Morri. Quantos? É só eu não olhar pra aquele zero play. É só não lembrar que a minha internet, ela é falida. Internet bunda. Ah não, velho. Essa internet do vizinho não tá prestando, não. Opa, já achei. Achei mais um lá. Não tem. Voltamos. Voltamos. Não tem nada. Não tem nada. Dá uma conversa falida. Dá uma conversa falida. Claro, pode estar em qualquer lugar de massa. E aí fica nos cantinhos, bem escondido. O Renato falou que tem chance de aparecer aqui nessa mesa, mas não tá aqui. Ah não, vai ter um Sonic aqui do nada. Aqui, a segunda tentativa ainda não foi, pessoal. Eu acho que a terceira vai. Acho que a terceira a gente consegue. Enquanto isso, eu já sei em alguns lugares. Eu vou procurar também nesses alguns lugares que eu sei. Mano, o problema é que o Islandista que só uma pessoa pode pegar e ferrou. Não, é várias. É várias. Tá mentindo. Eu pego com várias. Era só um... Ele pode se planar no banheiro também. Mano, ele pode estar nas áreas que você usa o machado? Sim. Tem um atrás de troféu, segundo, que é o que o Renato quer mostrar. Abre o banheiro, Renato. Lá pode ser. Eu já achei. Já abri, já abri. Tá lá no banheiro? Não, aparentemente não. Eu já achei dois. Só falta um. Mano, ok. No banheiro não tem. Os caras abarricaram o banheiro. Que maldade, velho. A sala de matemática, quer ser isso? Não. Meu Deus. Mano, e na sala de matemática? Tem chance de aparecer aqui? Não, isso aqui. Tem? Beleza. Eu só vou. Eu só vou do marco. Pode estar. Meu Deus, acho que eu comemorei cedo demais. Ele já tá em três minutos e a gente não achou. A gente achou bem fácil os dois primeiros, no início da partida. Mano, dá pro armário me colecionar, velho. Não, eu achei o código. Sim, eu achei o código. Eu não achei até agora. A gente não achou até agora. Opa, e aí, Renato? Beleza. Vou pegar uma chama. Eu já peguei. Aê, tá meio difícil a terceira tentativa aqui, velho. Será que vai ser na quarta? Mano, a quarta tentativa é sempre a minha tentativa da sorte. Eu já peguei o Ghost no Redux. Já peguei também o, é por bobeira, o erro no Redux na quarta tentativa. Já peguei um monte de skin na quarta tentativa. Vai ser na próxima. É, galera, vai ser na próxima. Não, é a matemática do Marcelo. É outra matemática. Então, vai lá, vai lá. Aê, peguei aqui no banheiro. Não é a matemática do Marcelo. A quarta tentativa tá dando certo. Aqui, ó. Criativo, volta. Aqui, ó. É essa matemática. Aqui, ó. Aí você vai ver aqui. Aí na mesa dos professores vai ficar. Ali, ó. Cistava. Pronto, pegamos três. Agora eu tenho que procurar, mano. Não correr muito. Se vocês acharem, me fala. Ele tá lá fora. Ele sempre fica lá fora. Beleza. Bora. Tem que procurar o senso. Vou até conferir se tá gravando. Vai contar. Meu Deus. Ele sempre fica aqui fora. Você tem que achar ele rápido. Não, ele some. Você não ganha. O quê? Não! Ele vai embora, só. Ai, eu voltei aqui dentro. Aqui pra dentro. Ah, o caramba. Vixe, mano. Não aparece aqui fora pra mim, não. Só aparece pra você. Não tem como eu saber onde que tá. Agora depende de você. Depende totalmente do criativo, velho. Ele some rápido mesmo? Olha aí, secanagem. Ele some muito rápido. Eu acho que é um minuto e meio. Ele vai embora. Tem que tomar uma segunda vez. Ah, Fábio. Eu tô no log até agora. Porque eu não vou perder. Eu tô no log. Ah, velho. Ele não tá lá fora. Não, não tá lá fora. Já procurei. Muito quanto é lugar ali fora. Então não é sempre que ele aparece lá fora. Eu tenho certeza que pegou três criativos. Tenho certeza que pegou três. Mano, eu peguei o do banheiro. Eu peguei o da sala de matemática. E você falou que você tinha pegado o outro. Não, mas é só você. É três pra você. Não conto, meu. É individual. Ah, então por isso. Fô louco. Ah, agora lascou. Tipo, aqui aparece pra você. Aparece pra mim. Não, não aparece. É individual. Tipo, eu pego três. E aí só aparece pra mim. Esses três só aparece pra mim. Vou botar nas paredes, velho. Eu não colhei as paredes. Pode estar grudado no teto, velho. Mas já tá grudado no teto. Seria muito sacanagem. Ô, galerinhas. Eu não percebo até agora que eu tô no lobby, amor. Eu sei que você tá no lobby. Tá um player. Já era, eu acho. Tá sim. Tá sim. Aonde? Só no papel. Tá. Meu jogo bugou, velho. Vai. Não, meu jogo bugou. Liberou. 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 Vai, mano. É o terceiro, galera. Corre. Vai, doceiro. Doceiro. Pega o bicho. Vai, galera. Ele tá no nosso. Ele aqui. Parei ele. Eu parei ele. Cadê ele? Cadê ele? Eu parei ele, mano. Cadê o bicho? Eu parei. Ele ficou invisível. Eu quero apelete. Eu caí. Ele tava invisível esse tempo todo. Ô, Renato. Mata não, mano. Que desumildade, velho. Tá, que coisa que eu peguei a skin. Ah, não, velho. O Renato é muito desumilde. O cara fica olhando a gente. Fica com um olhão na gente, bicho. Se quiser, eu peguei. Eu peguei o bag head. Eu peguei o bag head. Que pesquisa. Não importa com ele. Ô, Criativa, eu vou te mandar passando. Beleza. O Renato te matou. É, mano. O Renato com a testa dele, velho. Não dá, mano. Ele chegou com esse nariz dele. Mano, o Renato, ele não sabe o que é. O Renato, ele fez isso aqui, ó. Ele chegou cheirando o céu. Ele chegou matando o bicho com o nariz, velho. Ele chegou cheirando, batendo no testes. Ele me matou com o nariz. O Renato não conseguiu a skin. O saco de cabeça dele, o saco... E aí, Gui? Nossa, só o saco da cabeça dele que é diferente, né? Pô, vocês já repararam que esse mapa, ele é todo focado em panqueca. Os caras, olha isso. Panqueca ali no lustre. É o Apple, velho. É, o Apple. Ele se chama o Apple, mó da hora. Lá eles chamam de o Apple. Os caras, eles idolatram o Apple. É um deus o Apple. O mais que gosta do Apple. Olha aqui, parede pintada de uafo. É o meu favorito. Nossa. Vamos lá nessa skin, tem um rola de ar. O que é o Apple? É o Apple. Tô louco. Tem uns uafos aqui pregados na parede. Tem uns banquinhos aqui, pessoal. Ó, tem uns banquinhos de uafo. Eu já decorei esse mapa. Gostando de jogar nele, ó. Banquinhos de uafo. Quadros de uafo. Esse mapa é um todo nice, velho. Nossa, velho. Ó, que skin da hora. Skin... Não, é daorinha, vai. Só que ela é skin secreta. Mas fosse que inovar uma bosta, é. Às vezes tem disso. Mas skin tem raridade. E aí ia ser um zero por causa disso. Que o efeito do aço, né? Você poderia ser minha... Já que você me matou, eu também posso te matar. Por direitos... Meus direitos humanos. Então o Ber... Não é direitos humanos, é direitos Berne. É, o direito de urso, mano. Vem cá, mano. Vem cá, morre com isso, mano. O Renato, ele... Oxe, ficou verde, virou pó, mano. Ah, não.